Ai senhoras e senhores entregador, olá chegando aqui fazendo entrega aqui ó, na estrada principal. Antônio Zé V, quem curte ó, número 1060 tá, já mandei vários cheguei, aí portão trancado, entendeu, a pessoa não atende, entendeu, eu sou obrigada a fazer o que? Alô entrega, entendeu, é assim ó, alô lanche, é assim, mas aí como eu tenho a chave, entendeu, a pessoa não atende, a gente manda 300 mensagens, 300 mensagens, entendeu, a pessoa não atende, aí tem que gritar, Alô entrega, entendeu, igual o, entendeu, aí o lanche aqui ó, aí